Gravando Bom demais Olha quem chegou aí Olha quem chegou aí Ele, o criminoso Gravando aqui, os caras chutando a bola pro gol Olha lá Ivan Por a minha vez Que isso Olha o goleiro, tá salvando hoje Dá um salve aí O cara que fez o gol O que o cara falou ali? Não tomava gol do meio de campo Esse cara aqui Falou que não tomava gol do meio de campo Não tomava gol do meio de campo